Quem está dormindo nessa hora está no Facebook, está dormindo espiritualmente, não tem necessidade do culto de domingo. Deixar as coisas no mundo, aquilo que não apraza a Deus, aquilo que impede a promessa de Deus, não adianta vir buscar promessa, revelação, ficar atrás de vaso e não pôr a vida no altar. Deus tem promessa, mas se não pôr a vida no altar, não andar de ser forte, corajoso, temente, pode esquecer as promessas de Deus. Saiba que aqui tem a verdade, você sabe que é uma igreja séria. Aleluia! E eu não brinco em trabalho, meu irmão, pergunte a Deus, eu não brinco em trabalho, tá ouvindo? Todos os pastores sabem que a igreja aqui é séria. O fim dele por ele, para ele são todas as coisas. O fim dele por ele, para ele são todas as coisas. O fim dele por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. 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 Aleluia! Apenas a infinita guidingatria do país e pra ele se muito feliz! Amado bastante! Amado, amado! Aia força, seta para as Noririas Aia força, seta para as Noririas A ilha glória, a ilha glória, a ilha glória. A ilha glória, a ilha glória, a ilha glória.